Olá pessoal tudo bem, estou aqui na GO302 essa vai ser da rodovia aí, estou no, o nome da cidade aqui é Caçu, estado do Goiás, passando o rio aí, bastante gente pescando, mesmo com chuva hoje é domingão aí pessoal, 17 do 2, 2018 estou aí rodando graças a Deus né, como eu sempre falo, fim de semana bom, é fim de semana rodando, parado nada bom garganta doendo aí, garganta irritada, essa noite tive febre, mas tá bom o que importa é, o que importa é estar trabalhando aí né o que mais é isso aqui da gente o pessoal quero mostrar pra vocês um pouquinho dessa rodovia aí esse pedaço aqui da cidade, até que, até que ainda tá bom mas, tem um trecho ali, que você escolhe onde você vai caindo, qual buraco você vai cair você quer caindo grande, você quer caindo pequeno o negócio não é muito fácil não aqui eu saí de Rondonópolis né, ontem, Rondonópolis, Mato Grosso aí eu ia pra Aparecida do Taboada aí, cidade de 60 dias apaixonado né mas, tinha um caminho mais curto, que é, você sai de Rondonópolis pega sentido Alto Araguaia, depois Alto Taquarim e, encurta o caminho, na verdade você encurta assim em questão de ir mais de 100km mas, a estrada não tem condições de andar pessoal não tem condições, entendeu, tá eu tô passando meu vidro aí não tem condições de rodar ali tá, mil vezes pior que aqui então, entre o pior e o menos pior a gente fica com o menos pior no caso agora aqui ó você tem que segurar porque automaticamente você vai ter que cair no buraco não tem o que fazer mas aí a gente escolhe o menos pior né no caso seria aqui aqui então eu vim até Jatai Jatai eu peguei aqui sentindo Caçu e aqui 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 eu sigo aí pra sigo aí pra aparecer no tabuado ok 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 ó tão vendo aí já começa a zigue-zague aí com a nossa panela no chão como vocês podem ver aí ela é uma ela é uma rodovia estadual aí pessoal ela não é federal não é uma rodovia estadual então aí seria é responsável por ela seria do governo do estado é uma rodovia simples não tem avostamento não tem avostamento aí e olha esse pedaço aqui tá arrumado tem uns os pedaços que estão arrumados tem outros que não então muito carregada aí trinta trinta e uma tonelada esse vai sendo meu domingo hein faltam aí faltam aí acho que uns 250 km pra chegar no cliente mas passar no meio passar entre meio os dois ali que daí não cai nem em um nem no outro mas esses 250 aí rodando desse jeito aí tendo que escolher o caminho pra andar é ele se torna quase dobro ó aqui já pega um pedaço bom mas é coisa que não alegra muito não assim pessoal é anda um pouquinho daqui a pouco cai no ruim aí anda no ponto de novo daí cai logo no ruim assim nós vamos mas como se disse já foi pior né já foi pior já teve um tempo que isso aqui não era soldado então ainda bem que no pior no menos pior né só que a gente fala isso pessoal em relação a a a verba que é arrecadada pra isso e e as condições do nosso país né que se quisessem mesmo nós teríamos aí estradas melhores pra se rodar pra se trafegar e a gente sabe que nós não temos isso por por desleixo mesmo por falta de é falta de interesse do governo aí ó falei pra vocês ó é pouco tempo e aí nós vamos agora aqui a gente vai escolhendo tá vendo todo mundo vai fazendo zigue-zague hein um vai entendendo o outro é e e quando não tem como desviar mesmo aí cai igual nossa companheira não caiu se cai no buraco aí que não tem o que fazer né nem sempre a gente acerta tudo né uma hora cai do lado cai do outro e 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